Menos, pessoal, aqui é a Dorna tentando gravar um vídeo, mas não conseguindo, com sua licença. Como a gente sabe, terça-feira agora, dia 29, sai o patch 9.1, o patch mais esperado em World of Warcraft, pelo menos o número de dias que foi esperado. Nesse vídeo aqui, a gente vai levantar 5 coisas que você precisa fazer na primeira semana do patch 9.1. Antes de tudo, um pequeno esclarecimento. Não é porque eu estou falando para fazer isso nesse vídeo que você precisa fazer. São mais sugestões, na verdade, porque se a gente for levar em consideração que é a primeira semana do patch 9.1, não existe nada que seja necessário fazer nessa primeira semana. É apenas para facilitar a nossa entrada no patch 9.1. Então, para início de conversa, a primeira coisa que a gente tem que prestar bastante atenção é a questão da campanha do seu pacto. Nessa primeira semana é interessante que já comece a campanha de corte, então é necessário que você já tenha terminado a campanha do seu covenant até o presente momento. Porque lá em corte a gente vai encontrar não só quests diárias, mas também como quests semanais. E essas quests semanais são bastante importantes para a nossa progressão, tanto para se equipar, quanto na progressão da história do jogo. Então, já iniciar o patch 9.1 correndo em direção a uma corte para concluir essa parte é bastante interessante. Lembrando que, para fazer o lendário do seu covenant, você tem que estar com o renome 48. Ou seja, se você tiver com o renome 40 agora, quando você chegar ao renome 48, já vai ter cinzas d'almas suficiente para você fazer o seu primeiro lendário nível 5. Também é interessante fazer a invasão bissemanal que vai acontecer na gorja. Essa invasão vai te dar um equipamento para te deixar a par do patch 9.1, além, é claro, de reputação e pontos com o seu próprio pacto e o pacto que está fazendo a invasão. Pensando agora em Dungeons de Mythica+, essa semana entre o dia 29 e o dia 7 de julho vai ser uma semana fora de temporada. O que eles anunciaram no fórum da Blizzard em um post azul falando que vai ser uma off-season. Isso não significa que você não tenha interesse em fazer a Mythica+, essa semana. É claro que, se você fizer uma Mythica+, agora, o equipamento que você vai pegar vai ser referente à temporada passada do Prideful. E o item do cofre semanal também vai ser um equipamento referente à season passada. Então, não é tão interessante desse ponto, mas vai ser interessante caso você queira já começar a temporada no dia 7 de julho com uma chave alta. Então, é interessante você fazer uma Dungeon Mythica de chave alta, mais ou menos uma 15 para cima, porque mudando a temporada, o nível da chave cai. Geralmente, em torno de 3 ou 4 números. Então, se você fez uma Dungeon de mais 20 agora, quando você receber a chave, ela vai ser equivalente a uma mais 15 ou mais 16. Não sabemos ainda qual vai ser o número de rebaixamento aí da chave. Se faz tempo que você não loga o seu personagem, ou não faz Mythica+, com ele, tem um NPC em Oribus que vende chave. Na verdade, tudo que você precisa é ir conversar com ele e pedir para ele te entregar uma chave. Geralmente, você pode também dropar essa chave completando uma Dungeon Mythica. Mas, vamos combinar que é bem mais fácil você pegar uma chave lá em Oribus. E aí, você vai galgando em cima dessa chave. Lembrando, é claro, que a segunda temporada de Dungeon Mythica começa dia 7 de julho, ou seja, na segunda semana do patch 9.1. E aí, você vai querer já começar com as suas chaves mais 15 para cima. Falando agora em questão de recursos, tem alguns recursos que você vai querer guardar, economizar. E outros recursos que você vai querer gastar. O caso é que também estamos numa off-season de PVP, ou seja, a gente está num período entre duas temporadas. E foi anunciado que dia 7, com o início da nova temporada de PVP, os pontos de valor e de conquista vão ser resetados. Então, é interessante que você gaste eles agora com equipamentos ou transmogrificações, ao invés de simplesmente perder ou que eles sejam transformados em moedas de prato ou de ouro. É muito baixa a taxa de transferência em Valor para Gold. Já os pontos de honra não serão resetados. Então, se você tem pontos de honra, não precisa entrar em desespero para gastar eles agora, porque eles vão seguir para a próxima temporada de PVP. Agora, ao contrário dos recursos de Valor e de Conquest, a gente vai querer economizar em Stygia e também em Cinzas de Alma. É interessante começar o patch 9.1 já com 2.500 Stygias guardadas no bolso, porque elas vão permitir que você compre o item para você mexer nos equipamentos de dominação. Com esse item, você vai poder trocar os slots dos seus equipamentos de dominação. E, é claro, as Cinzas de Alma você vai querer guardar para você poder fazer os seus lendários, já que agora, em Torghest, a gente vai ter dois tipos de cinzas. As Cinzas de Alma e as Cinzas da Alma. Quanto a Torghest, a gente vai ter a nona camada já para a gente completar. É importante que termine a nona camada com pelo menos 4 ou 5 estrelas, de acordo com um novo rating de Torghest. Agora que o Terragrue não está mais lá para perseguir a gente, depois que a gente excede o número de mortes, a gente tem um novo mecanismo para limitar o nosso tempo dentro da torre. É interessante completar com 5 estrelas, já que, completando com 5 estrelas, você vai ter acesso ao andar bônus na camada 9. Mas, completando com 4 estrelas, você já consegue passar para a próxima camada. Eu vou colocar aqui a tabelinha de pontos, que vai acabar afetando o número de estrelas que você tem quando você termina a Torghest. Essa tabelinha mostra que, na verdade, não é tanto uma questão de terminar a Torghest rápido, mas sim completar o que você tem que fazer lá em Torghest. Como, por exemplo, matar todos os mobs, abrir todos os filactérios, matar todos os elites e alguns outros ativamentos de acordo com matar elites entre 10 segundos, não deixar que eles alcancem 4 stacks de poder sobrenatural e assim por diante. Lembrando que a gente também tem algumas mudanças em Torghest, a gente já falou sobre isso num vídeo anterior, se você quiser dar uma olhadinha lá. E, para nossa alegria, Torghest agora, cada camada, tem um andar a menos. Então, ao invés de subir 6 andares, a gente vai ter que subir só 5. Terminando agora, para fechar, já falei das coisas que são legais de fazer agora nessa primeira semana, então vamos falar um pouquinho das coisas que não dá para fazer nessa primeira semana. A Mega Dungeon Tazavest ainda não está aberta, ela só vai estar aberta a partir do dia 7, na segunda semana do patch. E a nova Hyde, ela também não está aberta para a nossa visitação, ela só vai abrir em dificuldade normal e heróica, a partir da segunda semana do patch, e em dificuldade mítica, a partir da terceira semana. Também temos aí um vídeo falando das datas de liberação do Looking for Rage. E é isso aí, pessoal. Lembrando que isso aqui são apenas sugestões, dicas para a primeira semana. Não significa que você tem que fazer tudo isso. Na verdade, são apenas auxílios para a gente não iniciar a quest de corte agora, nesse momento, não vai ser uma grande perda. Não ter o Renome 40 nesse momento também não vai ser uma grande perda. Vai atrasar um pouquinho o seu progresso dentro dos seus lendários, e não é algo que vá comprometer o seu jogo. Então a principal dica para esse patch 9.1 é passa logo a atualização no seu battle.net e aguarde terminar o que vai ser possivelmente um período bem grande de manutenção na próxima terça-feira e aproveitar o que vem de novo no patch 9.1.